Receba o intervalo de produções! Pela e São Paulo, receba a privete! Tá errado, hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubesse o que eu estou sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Dos amigos elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê! Luto absoluto, sem beber, sem comer E a doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático Deprê! Luto absoluto, sem beber, sem comer E a doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão, pois término traumático Tá errado, hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubesse o que eu estou sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Dos amigos elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê! Luto absoluto, sem beber, sem comer E a doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático Deprê! Luto absoluto, sem beber, sem comer E a doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão, pois término traumático Música 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 Legenda Adriana Zanotto